Música Senhores, por haver quórum regimental, damos por aberto, iniciamos nossos trabalhos da reunião de Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização. Quero dar aqui boa tarde a todos os vereadores. Nosso vereador aqui, relator, vereador Adriano, está de volta conosco. Consulto, senhores vereadores, para dispensa da leitura das atas da reunião extraordinária, dia 29 e dia 31, encaminhadas por e-mail e aprovadas e colete as assinaturas. Podemos já tocar? Já? Falta, senhores vereadores, se os senhores puderem fazer a gentileza de entrar na sessão, a gente agradece. Aqui, vamos lá. Projetos. Mando aqui a emenda aditiva do vereador Marcelo Barazual Lazarim. Passo aqui o nosso relator. Emenda 1905? Isso. Eu dei ela aqui, pode ser, não é? Por favor. A autoria do Poder Executivo que altera a Lei Complementar 660, de novembro de 2007, dispõe sobre regime jurídico de servidores públicos, municípios, autarquias e fundações da outras providências. Esse é o projeto, não é? A emenda, não é? É verdade, é que é uma senso a bolsas, não é? A redação do artigo 3º, com o artigo 4º, dá o artigo 3º, a seguinte redação. O dispositivo nesta lei complementar é extensivo aos servidores públicos do Poder Legislativo, vinculado ao projeto de lei complementar 1905-2019, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar 660, de 28 de novembro de 2007, que dispõe sobre regime jurídico de servidores públicos, municípios, autarquias e fundações públicas e das outras providências. Voto favorável. Silveiro Becker, vereador Jens. Voto favorável. Voto favorável também. Obrigado. Obrigado, hein? É também favorável. Favorável. Só falta completar o voto do vereador Jens aqui. A voto aprovado. Projeto de lei complementar, esse sim, o 905, de autoria do Executivo. Vereador Adriano Pereira. É o texto do projeto A, eu acabei de ler anteriormente. Manifesto voto favorável. Vereador Becker, vereador Jens. Favorável. Favorável. Favorável também. Aberto para votação, senhores. Aprovado. Projeto de lei número 7.975, de 2009, também do Poder Executivo. Passo aqui. Esse sim, que é das concessões. O outro é o período de férias, não é? Esse primeiro projeto é a concessão de bolsas para os servidores. Ok. E esse segundo é para quem participa de programas sociais. Ah, legal. Legal, importante isso. Vereador Adriano. 7.975. A emenda, primeiro? Não, esse não tem emenda. Ah, tá. Aqui a emenda, outro. Aqui as emendas são dos braços de baixo. Dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo na Fundação Universidade Regional do Lumenau aos beneficiários que menciona. Voto favorável. Vereador Becker. Favorável. Favorável também. Aqui, sim, agora a emenda aprovada. Agora, sim, a emenda aditiva. É do vereador Marcelo Lanzarim, em nome da mesa, que é do projeto 7.978, que autoriza o negócio das férias. Eu passo aqui para o vereador. A emenda aditiva apenas inclui os servidores da Câmara, a mesma determinação relacionada às férias dos servidores públicos. Voto favorável. Vereador Becker. Desculpa. Só para encerrar a outra votação. Favorável. Vereador Jans. Favorável. Favorável também. Só esperando aqui abrir para a votação. Projeto agora. O seu voto favorável. Então, aprovado. Agora também mando para o relator aqui o projeto de lei. E aí, sim, agora sim, o projeto de lei 7.978 do Poder Executivo. Projeto de lei relacional das férias coletivas. Voto favorável. Vereador Becker. Vereador Jans. Favorável. Favorável também. Favorável também. Relator. Relator. A emenda aqui, modificativa, da autoria do vereador Almir Vieira, o projeto de lei 19.02. Não sei se o senhor tem com esse projeto. A altera a redação do parágrafo único do artigo 10, constante do artigo 2º do PLC, para os seguintes termos. Parágrafo único. Ficará facultado ao empreendedor, que ficará facultado ao empreendedor a alteração de projetos já aprovados sob o formato de condomínio de casas para condomínio de lotes, sem a necessidade de ser submetido a nova análise de projetos e novo processo de aprovação, desde que ainda não tenha sido expedido a varada de construção pelo município, vinculado ao projeto de lei complementar 19.02.2019, da autoria do vereador Almir Vieira, que acrescenta o dispositivo artigo 9º e 10º da lei complementar, 1.227, de 5 de abril de 2019. Voto favorável. Vereador Becker? Vereador Iens? Favorável. Favorável também. Está aberta a votação aqui. Agora sim, projeto de lei 19.02, vereador Almir Vieira. Passo ao relator aqui. Emenda, a primeira emenda, não é? É, esse votado foi a emenda. Agora é o projeto. Voto favorável. Opa, só para chamar aqui. Só aguardando um pouquinho, eu abri aqui a votação para os senhores. Está aberto? O senhor está aberto a votação do projeto 19.02. Voto favorável de todos os vereadores. Vereador Adriano Pereira, por favor. Iens, ali, por favor. Vereador, o senhor pode votar lá, por favor, vereador? Já votei três vezes aqui. Agora foi aprovado. Projeto de lei 7.968, de autoria do vereador Gilson de Souza. Só para explicar, senhores, essa aqui foi uma demanda que chegou ao meu gabinete. Eu tenho por hábito, não sou muito favorável a esse tipo de projeto, mas quando vem a própria instituição e a própria pessoa pedir, eu fico meio constrangido. A gente aqui é servidor das pessoas, mesmo sabendo que lá fora, vereador Adriano, a gente vai acabar tendo essa rejeição, mas não tem como negar um pedido de um grupo de pessoas que não tem nenhum ônus, nenhum custo para o município, a não ser colocar no calendário, e para eles é importante, para chamar a atenção, a conscientização da síndrome de Tourette. Para quem não sabe, síndrome de Tourette, realmente são vários espasmos, enfim, o pessoal chama até o dia de... Quaquete se chama, enfim, eu não sei explicar direito o que é, mas ele veio, conversou conosco e pediu que era importante estar fazendo essa movimentação em todos os municípios de Santa Catarina, inclusive tem conversado a nível federal também, para incluir, para chamar a atenção dessa síndrome, para que as pessoas levem mais a sério e realmente entendam a importância de... E até a questão educacional, porque eles falam a questão do bullying, quando tem crianças que tem, infelizmente, eu particularmente nem sabia que o nome disso existia, da síndrome de Tourette. E essa importância de colocar no calendário aqui, de conscientizar, faz com que as pessoas entendam um pouquinho sobre a dificuldade que essas pessoas têm, e possam, quem sabe, com aqui, o dia municipal de conscientização, mesmo que esteja no calendário, não tem custo nenhum, nenhum para o município, então, apenas uma lembrança, e aí, para eles, é importante, porque nós aqui, nessa Casa Legislativa, na Casa do Povo, não possamos fazer esse trabalho que é importante para eles. Vereador, desculpe, acabei só explicando o projeto, mas fica aqui o seu voto para a gente poder seguir. Vereador, presidente, depois dessa explanação, obviamente, voto favorável, cumprimentá-lo pela iniciativa, dizer, inclusive, que tem um músico, amigo meu, inclusive, que tem essa síndrome, e acho que é bacana, importante a iniciativa, principalmente nas questões que tratam das conscientizações relacionadas não só a essa situação, mas inúmeras outras que essa Casa já fez o seu papel no intuito também de dar a sua contribuição. Então, meu voto favorável. Vereador Becker? Favorável. Favorável. Vereador Ian, favorável também. Então, não tem mais projeto, não é, Gabi? Senhores, quero agradecer. Não havendo mais nada para ser votado, dou por encerrada a pauta de reunião de Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.